Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje temos a minha irmã, Sofia. Dá um oi aí, Sofia. Ela está ali. O vídeo de hoje vai ser um blindfolded challenge e basicamente este desafio consiste em eu estar vendada enquanto me aquido a minha cobaia e tenho a certeza que vai ser daqui um trabalho espetacular. Vamos esperar que isto corra da melhor maneira possível, ok? Continuem a assistir e não se esqueçam de subscrever para mais vídeos. Vamos começar então pelo corretor. Vamos falar um bocadinho. Há a ser alvores aqui, portanto, acho que não estou errada. Estou a sentir o outro oi. Eu achava que isto ia correr melhor, mas parece que não. Vamos corrigir todo aquele corretor que nós metemos brevemente. Batidinhas. Estás subindo, sabe? É melhor fechar-se o olho também, porque nunca sabemos. Eu gosto de fazer aqui. Gosto de fazer a linha por baixo para definir onde é que a sobrancelha começa. E acaba. E depois preenchemos só um bocadinho. Só um bocadinho. E depois com o pincel vamos lá. E esbatemos tudo. Temos aqui esta paleta. Não faço ideia do que... Espero que seja uma paleta. E vamos escolher uma cor. E eu no meu caso vou escolher... Esta. Fecha o olho. E vamos meter em toda a pálpebra. Fecha o olho. Fecha. Em toda a pálpebra. Pronto. Feito. Exatamente da mesma forma. Igualzinho ao que fizemos anteriormente. Vamos marcar o côncavo. Vamos marcar o côncavo com esta sombra de arrasar. Arrasou amiga. Arrasou. Depois eu estava a fazer com ele. E agora vamos pegar... Se eu encontrar... O pincel de esfumar. E vamos esfumar tudo. Muito bem. Muito bem. Um bocadinho menos de esforço. Desculpa. E agora vamos pegar noutra cor. Para fazer aqui esta parte. Dar aquela sombrazinha assim. Mais escura. Mostrei que é uma sombra. Faz a ajuda? Não. Aqui. Lá agora. Portanto... Vamos aqui fazer o outro olho. Igualzinho. E não se esqueçam de esfumar. Para dentro. Portanto... Onde é que eu estou? Pronto. Desculpa. Fantástico. Pronto. Vamos pegar numa sombra mais clara. Vamos ver se... Conseguimos. Espero ter acessado clara. E... Vamos... E iluminar... O canto interno. Só o canto interno. E obviamente que do outro lado vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos finalizar então com o nosso eyeliner. Assim... Ok. Vamos tocar. Estás a... Estou-te a pintar? Estás. E depois vamos puxar aqui o cantinho. Que há de ser aqui alguns... Exatamente no sentido. Pronto. Pronto. Com o lado maior do pincel. Tiramos um bocadinho. Tiramos o excesso. Ok. Pronto. Temos aqui um bocadinho. Vamos meter mais um bocadinho. Ok. Ao pé dos cabelinhos. Agora vamos meter um bocadinho de blush. Será isto? E metemos do outro lado também. Simetricamente. Agora vamos... Meter... O iluminador. Vamos meter mesmo com o dedo. Ok. Tirar assim um bocadinho como eu fiz com o dedo de iluminador e tal. Metemos. Por cima. O batom. Certo? Então nós vamos usar este batom. E depois no meio vamos meter um bocadinho deste. E vamos fazer uma espécie de degradê. Vai ficar brutal. Estou a sentir. Vai ficar fantástico. Vamos meter... Ah, onde é que ele está? Ok. Já vou. Meter o batom. Dos lados. Vamos deixar isto secar um bocadinho. Para depois meter o outro batom por cima para fazer aquele degradê que eu estava a falar. Eu acho que vai ficar... Vai ficar brutal. Na ponta. Na ponta não. Não é. O que vai fazer? Uhum. Faz, faz. E pronto. Esta é a nossa maquilagem final. O que é que tu achas? Acho que ia sair assim à noite. Com certeza. Está muita claridade aqui. Espera. Uh. Está muita claridade. Ah, mas está muito bom. Ah, mãe. O que é que estás a meter nos olhos? Trocaste o... Tu, ao invés de me pôres blush, meteste uma sombra castanha e tu meteste o blush faz da mente aqui. E eu ainda adoro se eu meteste um blush. Ah, não faz. Tu vais ter que me limpar o espelho. Porque tu... Vais ter que me limpar o espelho? Ficaste surpreendida. Não. Já estou a espécie. E pronto pessoal, foi este o vídeo de hoje. A Sofia está super satisfeita. Se quiserem que eu vos faça esta maquilhada, por favor, entrei em contato comigo. Não se esqueçam de subscrever para mais vídeos e de ativar o sininho para receberem todas as notificações de vídeos que eu meto. E deixem um like neste vídeo se sentem pena da Sofia. Por favor. Até a próxima. Tchau. Tchau.